Este é o terapeuta holístico Carlos Barreto. Ele é um grande conhecedor, inclusive, quantas coisas panaceúticas ele nos ensina. Mas, evidentemente que ele é o homem do Ergo 30. O que é Ergo 30, meu doutor Carlos Barreto? Ergo 30, o nome Ergo que é para erguer. 30 que dá para tomar 30 dias. E o que esse produto é? Com a composição de piranoxina, de zinco e niacina floche, que é a niacina importada. Esse conjunto de minerais trabalha direto nas glândulas suplarrenais. E é através das glândulas suplarrenais que é produzido a testosterona. Que é a vitamina da alegria, da satisfação. E faz com que a vida sexual das pessoas melhore tanto. Na mulher, melhora a lubrificação e o desejo pelo sexo. No homem, melhora a ereção. A ejaculação fica prolongada e a vida sexual fica em alta. Ergo 30, eu posso dizer para você. É a vitamina do sexo. É a vitamina que vai fazer com que você chegue aos 70 anos com a disposição dos 40. O ergo 30 é uma vitamina que pode ser tomada por um jovem de 18 anos, mas pode ser tomada também por uma pessoa de 70 anos. Ergo 30 é um produto que veio para melhorar a qualidade sexual das pessoas. Pronto aí? Ficou grande demais?